Olá, crianças! Tudo bem? Eu estou procurando pistas, porque alguém sumiu, alguém da hora do nosso conto. Hoje, a história é o caso da lagarta que tomou chá de sumiço. E eu preciso de pistas. Quem escreveu essa história foi o Milton Célio de Oliveira, filho. Vamos lá? Vocês podem me ajudar? E ela começa mais ou menos assim. Dona Coruja, Dona Coruja, há poucos dias eu jogava a conversa fora com a minha amiga lagarta, que morava nessa folha, bem aqui mesmo. E hoje pela manhã, procura daqui, procura de lá. Ai, parece que ela sumiu do mapa. O caso é intrigante. Conte-me mais. Mas alguém dessa banda poderia estar implicado nesse fato? Bem, Dona Coruja, só me vem à mente um bicho, que sem parar de ciscar, bica o que vê pela frente. Quem diria? Pois eu vou até a galinha. Oh! Dona Coruja, a lagarta era boa praça. Não incomodava ninguém. Quem me apontou com essa suspeita? Ai, esquece que hoje a minha dieta consiste em grãos de milho. E até mais, já me passa o dilema. Eu vim ou não antes do ovo. Mas, próximo à lagarta, um tipo fiava noite e dia. Na certa, tramava alguma coisa. Sem muito drama, quero dar de cara com a... Aranha, não gosto num disque me disque. Eu vou logo dizendo. Paciência não me falta. Pra tecer uma teia que resista a vento, a chuva. Vivo, pois, na labuta. Sem querer tricotar. E a que fique por aí, sem nada a fazer. Além de bater pernas, pois pernas tem pra dar e vender. Não teria um tipo assim expulsado a lagarta usando apenas pés? Ora, ora, se não é a... Centopeia. Oh! Milhetária Coruja, sempre há quem queira pisar nos meus pobres calos. E veja, não são poucos. Mas quem é que rite a pança com a folha que alcança sem um mínimo esforço? Um sujeito tão preguiçoso pode bem ter engolido a lagarta por engano. Ah! Esta pista me empurra para a... Preguiça. Vivo bem ao meu modo, pois devagar eu vou longe. E digo em minha defesa, só as folhas de um baúba abrem o meu apetite. E o quanto eu sei, dona lagarta estava na laranjeira. Logo... Mas se é pra lavar a roupa suja, vou soltar o meu verbo. Que tipo, não tem serventia. Mas cedo ou tarde, a cabra sobrevoando num prato de sopa. Então, eu tenho que falar com a mosca. Dona Coruja, eu assumo. Não tenho ele nem beira e não resisto a uma rosca sobre a toalha da mesa. Mas note, falta o meu ferrão. Não posso dizer o mesmo. Quem se acha mais nobre que eu por procurar ser em mel? Eu, com certeza, preciso ver a abelha. Eu, hein? Como uma operária, trabalho para a colméia. Minha vida é um livro aberto, dona Coruja. Mas quem se esconde no mundo, enterrando focinhos pelos buracos que se encontram, hein? Quem, quem? Hum... Hum... Voltei com o... Tatu. Oh, dona Coruja. Querem me fazer de bode expiatório. Pois, dona Coruja, vou contar um segredo. Tem um bicho aqui ao lado, que se esconde na folhagem. Muda de couro todo o tempo. E que língua? Será que não pode ser ele o seu alvo? Luz. Ação para achar. O camaleão. Desculpe-me, dona Coruja. Mais uma vez insultado, acaba assim mesmo. Vermelho como um camarão. Este é o meu talento. De ir do verde ao amarelo, do azul ao escarlate. Conforme eu mudo de humor. Mas quem poderia sumir com a lagarta? Ah, sem ter um bico bem notável, hein? Meu plano, então, é procurar o... Tucano. Olha aqui, dona Coruja. Só porque eu tenho bico longo, que eu sou o culpado, leva engano, camarada. Às vezes, a solução está em um passo. Pense, dona Coruja. Pense bem. Pense no nome de uma gravata. Pois a lagarta agora tem asas. gravata, gravata, gravata. Essa é o tiro de letra? A lagarta cresceu, cresceu. E virou borboleta. Olá, lagartinha. Achamos, com tanta pista, a nossa história chegou ao fim. Vamos lá. Esteja as mãozinhas. Cataplam, plam, plam. Cataplim, plim, plim. A história chegou ao fim. E essa história merece... Palmas. E aí, professor Alexandre? Gostou da história? Será que você tem alguma música para a gente cantar e se divertir? Olá, professora Cíntia. Eu amei essa história. Muito legal. E tem uma música perfeita para a gente cantar agora, hein? Olha, eu estou pensando aqui. Eu acho que eu vou até convidar alguns amigos para tocar alguns instrumentos musicais para deixar essa música bem bacana. Vamos ver? Boa borboleta Boa borboleta Boa borboleta Boa borboleta Boa borboleta Boa borboleta Espalha alegria Espalha alegria Todo dia Voa borboleta Voa borboleta Boa borboleta Leta, 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 borboleta Leta, 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 borboleta Boa borboleta colorindo o azul do céu Enfeita os jardins com aquarela no papel Boa borboleta espalha alegria todo dia Voa borboletinha Dona borboleta voa livre pelo ar Com suas grandes asas primavera anuncia Voa borboleta espalha alegria todo dia Voa borboletinha Leta, 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 borboleta Voa, borboleta Espalha alegria todo dia Voa, borboletinha Olá pessoal, ajude o canal, inscreva-se, ative o sininho e receba muitas novidades musicais. Tchau!